O trabalho da Prefeitura no enfrentamento ao novo coronavírus segue firme em Cuiabá. Além dos novos leitos de UTI e enfermaria, a vacinação avança com a descentralização no Centro de Eventos do Pantanal, na Assembleia Legislativa, na UFMT, no SESI-PAPA e no SESC-Balneário na região sul. E em breve, novos polos serão abertos na cidade. A esperança está chegando para os idosos em situação de vulnerabilidade com a ação Consultório na Rua e também nas comunidades rurais por meio do programa Amor. Mas ainda temos um grande desafio pela frente e a gente sabe o que fazer para vencer. Respeite as regras de prevenção. Se precisar sair de casa, use a máscara. E quando chegar a sua vez, vacine-se. Eu já me vacinei, mas continuo usando a máscara. Vacina Cuiabá. Sua vida em primeiro lugar. Olá, tudo certo por aí? Hoje aqui nos estúdios do RDTV nós recebemos Valdinei Antônio de Arruda, que é chefe de fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho de Mato Grosso. Valdinei, seja muito bem-vindo. Gostaria já começar com uma pergunta. O que é o trabalho infantil? Essa é uma questão que é muito fundamental para a gente identificar e perceber a diferenciação. A primeira diferenciação é quando você coloca alguém para substituir um adulto. Quando você pega um adolescente ou uma criança para substituir funções. Funções de rotina para obedecer, para cumprir ordens, para cuidar de algo que deveria estar um adulto. Como é o caso de crianças e adolescentes que vão para a oficina, para o Lava Jato, que exercem funções de ajudante como pedreiro, que exercem funções de vendas na rua, como vender picolé, vender doces, mesmo que seja para a família. Que exercem uma função de cuidar e ajudar, por exemplo, nas feiras, exercendo essa atividade que é a carga inerente de um adulto. Essa responsabilização, esse volume de trabalho todo, rotina de segunda a segunda, às vezes, ou de segunda a domingo, ou mesmo que seja um período, mas é uma rotinização. Que diferencia de ele ter que cuidar, por exemplo, que ele ter que cuidar das coisas da escola, arrumar seu quarto, que são pequenos afazeres que ensinam a cooperação, ensinam o cuidado, ensinam a responsabilidade, mas que não é uma rotinização de representar um adulto, de receber essa carga motivacional, essa carga de trabalho de um adulto. Por quê? E essa diferenciação é muito básica, muito importante, que é a outra diferenciação, porque é trabalho infantil, trabalho precoce, porque a criança, o adolescente, ele não foi feito ainda para receber cargas emocionais, de mando, de responsabilidade, não está preparado, ser humano nenhum nessa fase está preparado. O seu corpo físico, ele está em maturação, tanto ósseo quanto psicológico, e toda essa transformação que ele está vivenciando, ele necessita de momentos lúdicos, ele necessita de brincar, ele necessita de receber pedagogicamente os ensinos, seja nas escolas ou seja outros ensinamentos, que é o pedagógico de você cuidar, de você saber conversar, porque o trauma que ele pode receber por todo esse processo, só para carregar um peso, por exemplo, porque o ósseo dele está ainda em formação, ele pode ganhar uma consequência crônica para o resto da vida, psicológico também, porque como ele queria brincar e não pode, aquele peso dele vai causando nele um trauma de não conseguir, de não ter conseguido brincar, e esse trauma afeta sim futuramente seu aprendizado, tanto seu aprendizado quanto seu relacionamento com outras pessoas futuramente. E aí é o que nós chamamos do trabalho precoce, toda essa rotina que proíbe ele de conseguir esse desenvolvimento que é natural, que é único nessa fase de vida dele, de aprendizado. No último dia 12 de junho, a gente celebrou o dia mundial contra o trabalho infantil, qual que é a importância dessa data para o mundo? É muito importante porque nós estamos falando de vários países que identificaram e entenderam que esse momento único dessas crianças, desses adolescentes, ele precisa ser protegido. Houve muita discussão, nós saímos do regime de caracterizar um adulto, uma criança, um adolescente, como adulto em miniatura. Então, portanto, eles tinham que ser penalizados igual a um adulto. E aí aprendemos, o mundo aprendeu, que essa é uma fase única, que eles são sujeitos de direitos, que eles precisam ser encarados como pessoas em desenvolvimento. E elege-se a data 12 de junho como uma data mundial, onde mais de 100 países realizam as ações para chamar a atenção da sociedade, para colocar na pauta política dessa sociedade no mundo e nesses países, para identificar ações positivas, ações afirmativas, que garantam a contracultura do trabalho precoce. O que é contracultura? É porque nós sempre fomos criados que o trabalho dignifica o homem. Então, é importante que ele venha desde cedo trabalhar, porque ele vai ser, futuramente, ele será melhor. Mas se descobre que não, que esse carga pesada, como a gente fala aqui, do conceito, da rotinização, dele substituir em adulto, não. Muito pelo contrário. O número de crianças e adolescentes que precisam trabalhar quando criança, quando adulto, sempre causa trauma. Trauma de prejuízo físico, mental e psicológico. E essa data é importante para colocar na pauta do mundo essa necessidade de colocar a criança como prioridade. Quando a gente fala sobre o trabalho infantil, a gente também precisa refletir sobre trabalho doméstico e exploração sexual. Correto, Valdinei? Exatamente. Primeiro que o trabalho doméstico, também colocar uma criança, um adulto, para substituir, uma criança ou adolescente, para substituir um adulto dentro das casas, ela é muito real hoje. Agora, especificamente, na pandemia, é muito mais, porque as crianças deixaram de ir para a escola. Então, passaram a executar afazeres domésticos no lugar de um adulto. O mais velho, cuidar das crianças todos os dias, dos mais novos, lavar, passar, cozinhar, ajudar em todos os afazeres de forma rotineiramente, de substituição adulto. Nós não estamos falando de cuidar de vez em quando das suas coisinhas ou arrumar suas coisinhas. Estamos falando de substituição mesmo. E é mais oculto, porque a identificação da criança e adolescente quando ela sai para a rua, quando está em uma empresa de forma irregular, como é o caso que nós encontramos, e está mais fácil de você visualizar, torna mais fácil de você também dialogar, conversar e coibir. No ambiente residencial, se torna mais difícil. E os traumas físicos e emocionais, psicológicos, serão os mesmos, ou, às vezes, até pior. E nós precisamos identificar e contra-atacar isso através da cultura, da quebra dessa cultura de permissão. E a exploração sexual infantil juvenil para fins comercial também. Infelizmente, ela é real. Existe um sistema de informações que permite que uma criança seja levada para a exploração para fins comercial, às vezes, com consentimento dos pais, às vezes, sem consentimento dos pais. Mas, para gerar essa renda, existe um certo mapeamento já de alguns pontos de aliciamento que algumas autoridades e instituições realizam. E esse mapeamento tem servido de base para que a ação de repressão ocorra. E, nesse caso, especificamente, como é para fins comercial, existe um número também oculto. Porque não existe um estudo que consegue identificar ou apontar. Como é difícil de você encontrar, requer muito mais a ação da fiscalização de repressão qualificada, que a gente chama, é o que a gente vem tentando identificar e fazer. Você mencionou a pandemia, né? Que ela teve um reflexo, principalmente, na questão do trabalho doméstico. Já é possível mensurar os impactos que a pandemia teve para as crianças e os adolescentes? Infelizmente, alguns estudos apontam que o fato de as crianças e adolescentes de certa classe social não estar estudando aumenta as chances, pela cultura nossa, de identificar que o trabalho dignifica, que, se ele não está estudando, está melhor já colocar no trabalho desde cedo, mesmo que for na rua, aumenta sim, aumentou. Há uma previsão da Unicef de ter esse número no Brasil, em 2022, chegar a 9 milhões de novas crianças e adolescentes no mercado de forma irregular, nessas atividades em geral. Ou mesmo em Lava Jato, que é um ambiente que nós encontramos ainda, muitos adolescentes e crianças, ou na rua, vendendo alguma coisa, e esse é um retrato que, realmente, se esse diagnóstico, previsão da Unicef, baseado nesses estudos, vier a configurar, é um número muito, muito grande de perdas que teremos no futuro, porque estão abandonando a escola, a invasão escolar, e o risco desses adolescentes, que vão para o trabalho precocemente, se tornarem ou migrarem para outro tipo de ilicitude, é muito maior. Nós sempre defendemos isso. Crianças e adolescentes que vão para o trabalho precoce, existe um risco altíssimo deles migrarem para atividades ilícitas. Ao contrário, aqueles que são protegidos, que permanecem de forma regular nas escolas, no seu ambiente, evitando essa exposição do trabalho precoce, diminui a chance dele de ir para a ilicitude. É o que a gente debate muito, que alguns dizem, que é melhor ir trabalhar do que se tornar marginal. Nós dizemos o seguinte, olha, os estudos que nós temos apontam justamente o contrário. Quanto maior o número de adolescentes e crianças vão para o trabalho precocemente, maior a chance e o risco deles se envolverem em outro tipo de atividade ilícita. Já existe uma, vocês exlumbram um motivo para que isso aconteça? Primeiro porque eles estão longe de qualquer proteção paterna, materna. Eles estão em atividades que correm risco de saúde e começam a desenvolver, alguns deles começam a ter contato com violência ou violação de direitos que passa a ser naturalizado para eles. Então, vou te dar um exemplo. Os lava-jato possuem produtos químicos que em pequena quantidade no ser humano adulto produzem efeito nocivo, mas que nosso organismo consegue retirar de forma mais fácil do organismo. A gente não intoxica tanto um adulto. Já o adolescente ou a criança se intoxica mais e alguns têm propriedade de viciar. Então, eles passam a se intoxicar com aquele produto e depois o organismo dele passa a querer outros tipos de vícios. E isso passa a ele, como nenhuma proteção médica, de saúde, de segurança, capaz de devolver a ele essa saúde, vai se deixando e o organismo dele mesmo, às vezes, pede por organismo, por vício, pede outras drogas mais fortes. Vou te dar um exemplo. O exemplo da criança que vai para a rua, que é violentada e que não tem aparo quando retorna para casa ou amparo da rede de proteção. Essa violação de direito dele pode trazer traumas e raiva que fazem com que ele passe a entender que isso é natural. Que ele foi violentado e quando ele vai se tornando mais adulto, ele também passa a ser violentador. Passa a se tornar também alguém que quer contato com o crime, por exemplo. e tem a cooptação. Então, nós sabemos que o crime é muito organizado e sabe cooptar esses adolescentes, essas crianças e, na maioria das vezes, faz a cooptação de quem vai para o trabalho infantil desprotegido, trabalho precoce desprotegido. Então, essa é uma relação que a gente tem assistido e tem deparado, principalmente quando você pega os garotos e garotas do sócio educativo. Quando você vai fazer uma pesquisa com eles, você vai perceber que não nasceram fazendo delito. Eles começaram para o trabalho precocemente e depois ali foram se envolvendo sem proteção, sem cuidados que requer e foram se misturando e, infelizmente, ocorrendo ou fatalmente ou com ou sem ajuda realizando pequenos delitos que ocasionaram, mas, antes disso, veio primeiro a necessidade de ir para o trabalho precoce. Por isso que a gente defende essa proteção integral com medida de prevenção, inclusive, para para não termos essa cooptação e nem que eles sejam levados a serem garotos ou garotas delinquentes ou que cometam algum crime futuramente. Eu tenho alguns dados aqui do IBGE de 2019, se o senhor tiver algo mais atualizado e quiser comentar, é que 1,8 milhão de crianças e adolescentes vivem o trabalho infantil no Brasil. Existe um perfil dessas crianças e adolescentes? Sim. Veja que esse número é do IBGE. A gente não está falando da pandemia. Então, seja, portanto, é um número ainda que aumenta, deve ter aumentado duas ou três vezes esse número. O perfil é muito claro. Primeiro, a maioria na sua maioria é da classe pobre. Com degênero, na sua maioria são meninos. que vão para o trabalho infantil, não que as meninas não vá para o trabalho infantil, mas muitas vezes as meninas, como esse número mostra, ficam no trabalho doméstico. Como não tem um estudo ainda especificamente, as meninas acabam ficando no trabalho doméstico. Os negros em maior percentual, recorte importante esse, que demonstra porque nós afrodescendentes somos a maioria quando vamos para o trabalho precoce. e aquilo que eu me refiro em relação à idade. Na sua maioria, 87%, em torno de 80% dos que vão para o trabalho precocemente tem de 14 a 16 anos. Ou seja, idade ideal para inclusão no modelo de aprendizagem, que é a transição escola-trabalho, prepará-lo para o trabalho, mas de forma pedagógica, de forma protegida. A gente pode falar um pouquinho sobre a defesa que a Unicef faz de que empresas públicas e privadas reforcem seu compromisso com a lei da aprendizagem, como uma forma de combate ao trabalho infantil, correto? Correto. Inclusive, nós, Mato Grosso, fizemos uma experiência em 2012, nós fizemos uma parceria com a Organização Internacional do Trabalho, aqui a superintendência regional, quando era superintendente, e nós tentamos justamente isso, pegar os vulneráveis ou egressos do trabalho infantil e também do sistema sócio-educativo, como eles saíram para o trabalho, migrá-lo, ao invés de ir para o trabalho precoce, migraram para um sistema que é o chamado Instituto da Aprendizagem. A aprendizagem, de forma bem simples para entenderem, ele envolve uma empresa, porque ele precisa estar registrado com um salário, ele envolve uma instituição formadora, aquela instituição que vai dar formação profissional, pedagogicamente preparada para esses adolescentes, protegido, e envolve a escola, ele precisa estar estudando no ensino regular. Então, portanto, é o ingrediente perfeito para você manter esse adolescente de uma forma preparada para ingressar no mercado de trabalho. E a aprendizagem, ele necessita das empresas que detêm as vagas, tanto a empresa pública quanto a empresa privada. A empresa privada tem um número maior. Nas empresas públicas é preciso, alguns locais precisam de elaborar uma lei específica no estado ou no município, mas é permitido abrir essas vagas de aprendizes. Então, portanto, o que nós defendemos é que, para se ter uma ideia, Mato Grosso, sem contar com as vagas públicas, nós temos um estoque de 20 mil vagas de aprendizes. O nosso estoque em Mato Grosso de trabalho precoce, talvez a gente tenha em torno de 12 mil a 18 mil, desculpa, de 32 mil, mais em torno de 32 mil no total. Mas aí, retirando quem já está registrado, a gente pode chegar talvez até igualar esse número anualmente de pessoas que precisam ir para o mercado. Então, nós temos uma vaga de 20 mil, só que hoje a gente consegue inserir só 6 mil aprendizes. Então, o que nós queremos e o desejo nosso é justamente permitir que esses números de vagas aumente, que a gente tenha não só as empresas como os órgãos públicos e que a gente tenha um sistema. Que sistema é isso? Um sistema que permite que essas vagas, um grande número delas, sejam ocupadas por esse público, que são do egresso de trabalho infantil ou que são vulneráveis ao trabalho infantil, dando a eles aqueles que ele precisa, ou seja, de forma protegida, preparar para o trabalho e quando ele atingir as idades de formação, pelo menos do segundo grau, ele tem a condição de entrar para o mercado de trabalho de forma competitiva. Por que de forma competitiva? Com capacidade, tanto educacional quanto profissional, de galgar novos postos, de conseguir o desenvolvimento e permanecer nesse desenvolvimento. É o que a gente deseja. Isso já tem acontecido? Esse projeto, esse desenho de projeto ou onde o Estado tem falhado para conseguir efetivamente elevar esses jovens e esses jovens ao mercado de trabalho? Aqui em Mato Grosso, nós tentamos a primeira vez com um projeto chamado Me Encontrei em 2012. A gente fez esse programa atendendo 256 crianças em Cuiabá, dentre eles, inclusive, do sócio-educativo. Foi um êxito enorme, capaz de retirar, inclusive, crianças que estavam no sistema sócio-educativo, permitindo com que eles viessem para o modelo de desenvolvimento como da aprendizagem, assistido, uma elevação educacional e foram para o mercado de trabalho. Muitos estão hoje no mercado de trabalho de uma forma muito melhor do que antes de ser encontrado, que foi tirado o trabalho infantil. Esse modelo, depois, ele teve algumas boas práticas aplicadas em algumas cidades de Mato Grosso, em parceria, sempre, em superintendência, às vezes, com o Tribunal Regional do Trabalho, com o apoio do Ministério Público, com a parceria, todas com a parceria da Secretaria de Assistência Social, porque envolve você cuidar desses adolescentes. Nós temos o programa de reação do trabalho infantil, que são PET, que são nos municípios. Se não me engano, são 20 municípios que têm o programa do PET hoje no estado de Mato Grosso. mas ele também é desenvolvido em outros estados. Hoje, nós perseguimos esse modelo de inclusão ainda no estado de Mato Grosso. Nós temos hoje uma turma específica criada e desenvolvida, mas para o sócio-educativo, para adolescentes do sócio-educativo, que também viram na aprendizagem uma forma de se manter uma nova capacidade de absorção, de novos conhecimentos, e se manter na qualificação como forma de contrapor aquelas atividades ilícitas que ele realizou. O que é necessário hoje? É necessário efetivar esse sistema que já se conhece como modelo de políticas públicas mesmo. Então, nós precisamos discutir isso na Assembleia Legislativa para que tenha incentivo, para que as empresas abram vagas para esse público, para que os municípios tenham uma forma de encaminhar esses adolescentes, esses jovens vulneráveis ou de igreja de trabalho infantil como prioridade e que as empresas também tenham uma capacidade de ajuda, talvez incentivo ou não, mas que abram essas vagas para esses garotos ou essas garotas com essa finalidade. E também abrir essas vagas, fazer essa discussão nos municípios e no Estado para que o governo municipal e o governo estadual também tenham capacidade de criar novas vagas e aí ampliar ainda mais essa capacidade e capilaridade de atuar e de receber esses adolescentes. Bom, Dinei, mais de uma situação, o presidente defendeu o trabalho infantil, em alguns pronunciamentos. Você acredita que esse discurso naturaliza o trabalho infantil e dificulta que a prática seja coibida? O que nós temos vivenciado de mais de 20 anos é que quando você naturaliza e diz que é melhor trabalhar do que roubar, se não trabalhar vai roubar, esse discurso ele não se efetiva na prática que a gente vivencia. Então, portanto, um discurso como esse prejudica as boas ações de instituições parceiras e da rede de proteção que vem tentando encontrar saídas e soluções para evitar que crianças e adolescentes vá para o trabalho infantil. Em última análise, quem permite o trabalho infantil também são os pais, porque acreditam que isso vai ser bom para o seu filho dentro do trabalho precoce. Muitos até são adultos sadios, não tão sadios porque trabalharam quando criança, mas não é a maioria. A maioria não persiste. Se persiste no trabalho infanto-juvenil, muitos e na sua maioria têm as questões de envolvimento com outros ilícitos. E esse discurso só prejudica. Prejudica por quê? Porque efetivamente os nossos estudos apontam que o trabalho precoce, muito pelo contrário, é índio para o trabalho precoce que ele tem contato com a criminalidade ou que ele se envolve provavelmente com outros ilícitos ou que ele termina uma jornada de aprendizado que se rompe e que ele ganha traumas que levam para o resto da vida. Esse é um conceito que não é defendido só no Brasil, é defendido por vários países de primeiro mundo, países de primeiro mundo que hoje detêm um elevado nível educacional e aí é importante dizer se você quer ter bons ascensão profissional está diretamente ligado com a sua elevação educacional. Quanto menor elevação educacional menor chance de você evoluir profissionalmente. E a elevação educacional permite com que você esteja preparado e esteja em condições e protegido para ela. O trabalho infantil juvenil tira você da elevação educacional. Então só por esse raciocínio que é real você vê que é um discurso que não precisaria ser repetido. E quando é repetido por um chefe da nação isso reverbera muito fortemente na sociedade como sendo verdade e dificulta muito as ações de instituições ou de pessoas ou da rede de proteção que gostaria que essas crianças e adolescentes tivessem essa proteção para conseguir fazer uma preparação ideal para ingressar no mercado de trabalho de forma saudável. Como a gente pode auxiliar enquanto cidadão enquanto sociedade a fiscalização do trabalho doméstico? É possível fazer denúncias? É importante. Nós temos um telefone que hoje estamos utilizando e está sendo muito divulgado que é o Disque 100. Existem também instituições específicas que você pode procurar ou mesmo a polícia civil ou mesmo onde tiver a superintendência de jornal do trabalho o Ministério Público do trabalho para realizar essa denúncia formalizar essa denúncia e ajudar na contracultura. A contracultura é dizer claramente que não há estudo nenhum que vai dizer que quem começa a trabalhar com 13, 14, 15 anos de forma regular terá 100% de êxito de sucesso. É muito pelo contrário. A chance dele de se envolver em outros problemas ilícitos ou de ter traumas psicológicos ou físicos é muito maior. A gente tem uma pesquisa no Rio Grande do Sul com os presidiários são mais de mil presidiários em que 88% deles tiveram antes de iniciar seus ilícitos estavam no trabalho infantil infantil juvenil foram para o trabalho infantil juvenil e depois do trabalho infantil juvenil é que começaram a se envolver com ilícitos. Considerando que nós queremos quebrar isso o discurso de que o trabalho dignifica o homem e outros traumas que carregamos quando adulto por termos que precisarmos trabalhar quando criança. E aí a gente pede sim que essa contracultura seja discutida. O filho do pobre pode trabalhar mas o filho do rico tem que estudar? Não. Todos precisam ter a mesma condição de elevação educacional e profissional. E aí pedimos primeiro quebrar essa contracultura e segundo ajudar com a denúncia no Disque 100 ou outros mecanismos que encontrarem para que essa denúncia chegue. Qual que é a melhor forma de combater essa contracultura ou essa cultura que existe romântica do trabalho infantil? A gente sempre coloca como essencial que os pais se vejam como estão hoje. Aqueles que precisaram trabalhar quando criança e tem muitos pais que precisaram trabalhar quando criança que na sua maioria possuem e trazem traumas. Nós temos exemplos de magistrado nós temos exemplos do que foi presidente do Tribunal Superior do Trabalho em que ele declara claramente de que ele é um juiz se tornou um juiz mas quando criança ele foi levado ao trabalho e ao estudo e não teve tempo de exercer essa vida infantil juvenil que é o lazer que é a cultura que é o aprendizado e ao final ele se lamenta e chora e diz eu realmente precisava disso quando criança não tive isso e eu me lamento porque hoje eu sou um cara rude sou um cara muito fechado e isso me fez falta e eu vejo que isso me fez muita falta então nós não estamos falando só daqueles que não terão sucesso profissional nós estamos falando de traumas traumas agudos traumas que você como pai que trabalhou quando criança pode estar carregando até hoje traumas físicos né dificuldade de aprendizado dores que você carrega porque você quando criança teve que exercer vários pesos acompanhar seus pais então todos esses traumas eles podem ser extenso que prejudica a vida desenvolvimento pode ser leve mas de qualquer forma existe então essa é a mensagem que a gente deixa para os pais se veja para que você olhe seu filho e entenda que se você quer que ele tenha uma vida mais saudável e uma chance maior de ter uma vida saudável nas suas relações no seu emprego e como pessoa futuramente que tenha um horizonte melhor que encontre uma forma aí pode procurar ajuda nós temos hoje aparelhos públicos para isso nós temos assistência social que tem seus aparelhos nos municípios tem profissionais no centro de referência de assistência social no CRE no CRAS tem psicólogos tem assistentes sociais tem a rede de assistência no conselho municipal do CRAS são pessoas profissionais que conseguem ajudar a fazer esse processo esse trabalho e você tem também as outras autoridades que você pode buscar informações além de informações saudáveis em sites oficiais que possuem informações assertivas protetivas que você pode trazer para a sua vida e para o seu relacionamento no seu dia a dia em casa hoje nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista existe algo que você queira falar que eu não tenha perguntado eu gostaria de deixar todos aqui cientes de que nós mundo fizemos um compromisso em 2017 num encontro internacional com mais de 130 países de erradicar o trabalho infantil até 2025 é um compromisso o Brasil é signatário desse compromisso e nós estamos nesse esforço enorme para retirar o trabalho infantil principalmente das piores formas aquelas que agridem muito o adolescente como é o caso de lava jato trabalho em rua carregamento de peso céu aberto e espero que isso seja e que nós consigamos isso mais do que retirar é oportunizar para que eles tenham desenvolvimento uma capacidade de aprendizado principalmente no modelo do instituto de aprendizagem e que a gente possa maior número de crianças e adolescentes terem seu desenvolvimento protegido para que a gente tenha uma sociedade melhor tenho certeza que a melhor política a política mais importante de qualquer país passa por proteção a criança e o adolescente então que até 2025 a gente consiga erradicar o trabalho infantil tomara que assim seja tá certo muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui siga o RD News nas redes sociais e acompanhe o trabalho do RD TV lá no Youtube até mais o RD TV o RD TV o RD TV o RD TV Legenda Adriana Zanotto